Música São 24 naves de 250 metros quadrados e 12 de 500 metros quadrados, previamente construídas pelo Ministério do Comércio e na zona do Benfica. O objetivo é albergar os armazenistas que deixaram de comercializar na Macambira. Segundo a ministra, apenas os comerciantes grossistas serão transferidos para este local. O constrangimento está que ali na Benfica só irão grossistas e quase toda a Macambira são retalhistas. Mas eles já encontraram a solução e estão já a mudar-se para as instalações dentro da cidade de Luanda. No âmbito do programa de requalificação da cidade de Luanda, previsto pelo Executivo Angolano, consta também a criação do centro logístico de distribuição situado em Viana. Avaliado em 140 milhões de dólares, o projeto está inserido no programa de financiamento do governo espanhol. A primeira fase estará concluída no próximo mês de setembro. Aqui haverá o Laboratório Nacional de Referência, público. Teremos aqui também a Agência Reguladora de Produtos Alimentais e Farmacêuticos. Teremos aqui o Instituto Nacional de Apoio às Exportações. Teremos também aqui a base logística da Transminco, que vai apoiar a compra do produto camponês. Quer dizer, uma série de estruturas aqui e também estamos a montar aqui, vamos montar, a unidade de secagem e fumagem de peixe. Com este projeto, vários postos de trabalho serão criados para beneficiar, sobretudo, a juventude. Tentamos montar as máquinas de lavagem e calibragem, mas nós queremos que elas acompanhem aqui para a técnica, que veio de Espanha e de Portugal, para então dar formação, a partir de agora, a gestos jovens, para então eles poderem depois acompanhar, ao longo dos anos, a manutenção das máquinas. Portanto, penso que esta estrutura irá gerar bastante emprego e estamos abertos realmente para apoiar os jovens. A ministra do Comércio adiantou, por outro lado, que está prevista a construção de um shopping center no espaço onde pertencia aos armazéns da Macambira, na Vila Alice. Trata-se de um plano de investimento elaborado pelas autoridades no âmbito das políticas de desenvolvimento do setor do comércio no país.